Música 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 Sem intimidar comigo não há como convencer Sem dobrar as suas pregas e na madrugada me buscar Sem examinar as respirações Música 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 Mas o meu coração e o desejo de me adorar O princípio então que nesse dia te me revelar Te mostraram que você traiu dentro para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier Podes contar comigo, seja lá para o que for Eu caí ao teu lado, eu desci a tua direita Mas tu não serás atingido, verás lembra tanto sobre o teu dedo Se te fechar em uma porta, outra pra você eu abrirei Teu defenso de não ter paredes pra mostrar Só Deus na tua vida, só Deus na tua história Ninguém vai sentar uma mesa Sem intimidade comigo não é como tu vence Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem exonir nada de esperança Não há como descobrir os segredos que tenho pra buscar Mas o meu coração e o desejo de me adorar Foi pensando então que nesse dia te me revelar E te mostraram alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Levante a mão pra receber Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier Pode escutar comigo, seja lá para o que for Eu caí ao teu lado, eu desci a tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento Sou eu, meu Deus Se te fechar em uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes pra mostrar Sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história E ninguém irá sentar uma mesa Aleluia, não vai passar de hoje Existe uma promessa em tua vida Se Deus é preto, eu hoje como um filho Não existe gigante, espelho e não Põe lá no chão Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar e vai te dar vitória Aqueles teus inimigos vão ter que dar glória E ainda vamos ouvir Falar da tua história Falar da tua história